Começou, vai! Já vou logo avisando que eu não tenho namorado Din, 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 pode dar em cima de mim Din, 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 din Pode dar a imagem Já vou logo avisando que eu não tenho namorado Din, 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 pode dar em cima de mim Din, 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 pode dar em cima de mim Din, 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 pode dar em cima de mim Se liga aí menina, olha o que eu vou te dizer Me apresenta a sua amiga que eu não quero mais você De tanto que me enrolou, agora vou te falar Eu já peço em desculpa sua amiga, eu vou te dar Meu chiclete preferido é o sabor de pê Se não for pedir muito, acabou que me beija Eu já tô avisando que eu não tenho namorado Din, 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 pode dar em cima de mim Din, 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 pode dar em cima de mim Din, din, pode dar em cima de mim Din, 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 din